Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, mais uma vez com grande personalidade de Jiu-Jitsu. Hoje, mestre Orlando Saraiva, seu filho Henrique, Fábio Quiltacal, o historiador e o canal promovendo sempre trazer esses grandes nomes, contar suas histórias e a gente colocar esses nomes aí no mapa de novo ou reavivar isso. Então, vou largar aqui para o Fábio fazer a introdução dele e a gente seguir com esse papo bom sobre Jiu-Jitsu, sobre história, filosofia e tudo mais. Fala pessoal, mais uma vez obrigado ao Sandro por trazer esses temas aí que a gente gosta, que é da história do Jiu-Jitsu. Hoje a gente está com a presença aqui, como o Sandro já falou, de uma pessoa muito ilustre, que fez muito pelo Jiu-Jitsu em geral, principalmente aqui do estado de São Paulo, o mestre Orlando Saraiva, ele vai estar aqui hoje contando a história dele e junto com ele está o Henrique Saraiva, filho dele, que expande a equipe Saraiva pelo mundo. O Henrique hoje está morando em Dublin, na Irlanda. E nós vamos saber um pouquinho de como começou esse envolvimento do mestre Orlando Saraiva no Jiu-Jitsu. Vamos saber de todos os detalhes aí hoje. Eu queria começar aí já para a gente já iniciar nessa viagem o tempo aí. Primeiro dar as boas-vindas ao mestre Orlando Saraiva e perguntar para ele, se apresentar aí, falar um oi para o pessoal e começar já falando quando e como que ele teve o primeiro contato aí com as artes marciais. Fala, mestre, tudo bem? Bom, campeão, boa noite. Comecei a treinar Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, com o mestre Paquetá. Oswaldo Gomes da Roca. Em seguida, ele me levou para o Caço para melhorar minha técnica. e estou até hoje, desde 14 anos, estou com 69, veja aí quanto tempo eu já estou na área. E em São Paulo, eu vim para cá em 1976, junho de 76. Aí, quando eu cheguei aqui, só tinha umas quatro academias de Jiu-Jitsu, que levavam o nome Jiu-Jitsu e que treinavam. Por exemplo, o Otávio de Almeida era um deles, Pedro Emetério, Carnivale de Belém, bairro de Belém, e o Carlos Luz, de Campinas, e o Roberto, o Romeu Berto, de São Carlos. E tinha o outro lá, o de Araraquara, Candoca. Isso. É só esse que fazia parte de Jiu-Jitsu. O que o senhor lembra dessas outras academias dessa época em São Paulo? O senhor citou o Otávio de Almeida, Oswaldo Carnivale, Pedro Emetério. O que o senhor lembra? Como é que era essa comunidade de Jiu-Jitsu nessa época? Quem começou a fazer os primeiros campeonatos foi o mestre Otávio de Almeida. Aí, quando ele fazia o campeonato, eram sempre as mesmas academias que iam competir. O mestre, deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu acho que é bem interessante a gente falar. que eu sei que o senhor teve um início do Jiu-Jitsu até curioso. Eu até considero um exemplo isso aí, que o senhor veio, na verdade, de uma infância meio complicada. O senhor conheceu... Conta aí como o senhor conheceu Paquetá. Como foi? Onde foi esse encontro? Na verdade, Paquetá foi dar aula na Escola 15, que é a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem Estrado Menor. Então, quando ele começou lá a dar aula de Jiu-Jitsu e aí eu fui um dia assistir a aula dele lá, lá no salão de Jiu-Jitsu, eu nunca tinha tido contato com o Lúcio. Quando eu vi o treino lá, eu fiz um teste, gostei e fiquei. Entendi. O senhor morava na FUNABEM na época ou não? Eu morava, eu era aluno interno. O senhor nasceu aonde? O senhor nasceu? Nasci em Belém do Pará e fui para o Rio com dois meses. E no Rio que eu... O que eu é... Tem algum tempo eu fui para a FUNABEM. E o Jiu-Jitsu, aprendi lá. Com o tempo, o Paquetá me levou para o Cássio, quando eu tinha basicamente 15 anos. Fui para o Cássio. Eu fui porque o Cássio tinha dois alunos lá. que, segundo o Cássio, ninguém ganhava alunos. O Paquetá, como era uma pessoa que gostava de aceitar desafios, aí falou para o Cássio que tinha um aluno muito bom, que era eu, que era a faixa verde nessa época, e que era só colocar para testar. E eu fui lá e ganhei dessa pessoa duas vezes seguido. Ganhei a primeira vez, eles deram tempo, foram lá para mostrar lá, dar dica para o rapaz, colocou de novo, eu derrubei e finalizei. Agora, mestre, como é que diria o Cássio, ou como é que disse o Cássio, porque ele era muito irreverente, né? Ô menino, vem cá, vai treinar aqui comigo e tal. Como é que disse o Cássio? Não, o Cássio tratava todo mundo de campeão. Depois desse treino, o Cássio me convidou para eu continuar treinando lá duas vezes por semana. terça de quinta. Aí eu ia lá, naquele tempo, quem treinava comigo, por exemplo, o Fábio... Esqueci o nome, deixa eu ver o nome. O Fábio Maceira treinava comigo, o Hollis Grace treinava comigo, o Arthur Virgílio Neto, que é prefeito em Manaus, treinava com a gente, o Tarcizinho treinava com a gente, e tinha o... O Walter, o Walter Neguimarães treinava com a gente, o Cássio Neguimarães, que era o filho do Walter, treinava com a gente, e o Serginho de Niterói, também treinava com a gente, o Hazel treinava com a gente, já tomou uma toda. Agora, mestre, o senhor falou do Hollis, o senhor tinha a mesma idade que ele, mais ou menos? Hollis Grace. Eu treinei muito tempo com ele, fiz treino com ele. Ele é uma pessoa muito famosa, muito falada. O que o senhor pode dizer sobre ele? O que o senhor lembra? Então, na época, ele era o número um do jiu-jitsu. Por exemplo, o Rickson Grace, nessa época, era faixa, era roxa, o Rickson. e o Hollis, que era o número um. Então, ele fazia parte do meu treinamento. Inclusive, o Paquetá, uma vez, colocou na, se não me engano, foi na tatame. Antes dele, ele falecer. eu não gosto de falar, porque o homem já faleceu e fica chato falar dele. Não tem problema. Mas a gente, eu na época, no final, lá, nós tínhamos dez pessoas da mesma categoria minha, que era até 61 quilos. eu finalizei todos eles, sem exceção. Eu, se o, se o, se o, se o caso fosse vivo, eu podia dizer, dizer para vocês, eu era o número um da Academia Grace. Ganhei do, do Hollis, o Tassizinho, o Fabinho, o Fabinho, o Rociangreixo, finalizei todos eles, na época. Quanto tempo que o senhor ficou treinando total com o Paquetá, lá na FUNABEM? Mais ou menos, o senhor lembra? Não, eu treinei, depois que eu fui para o caso, continuei treinando nas duas academias. eu treinava terça de quinta no Cacho e o resto da semana na FUNABEM. Quer dizer, na verdade, eu treinava todo dia. Ô, mestre, aliás, aliás, eu não só treinava só Jiu-Jitsu, como eu ia treinar na Academia Velma Filho, Judô, e treinava na Academia Apolo, que ficava no centro lá, também Judô. E, 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 na, e quando sobrava um tempo, eu ia treinar, eu, eu ia treinar boxe. Inclusive, eu cheguei a ser vice-campeão carioca de boxe em 75. Agora, mestre, quem dava aula de Judô nessa época lá no Gama Filho? Era o, tinha, tinha bastante gente, mas, o mestre, o mestre principal era o De Lucas. Mas, tinha várias pessoas dando aula lá. Agora, o Paquetá treinou Judô também, mestre? Com o que o Paquetá treinou Judô? Foi, era a faixa preta de Judô. Então, mas lá da Gama, com a Filho também? Da onde que ele, aonde que ele tinha treinado? Não, não, ele treinou em outro lugar. O mestre, não lembro com quem, mas o Pedro ajudou. Foi preto também. Desculpa, desculpa, desculpa interromper. Mestre, essa época que o senhor estava treinando lá no Carson, não era, não era a época que era dividida a academia de terça e quinta, Rollins, e segundo e quarto, o Carson, Assim, sei lá, as datas. Ainda era só Carson, ou o Rollins já estava dando aula? Não, era só Carson, mas as outras pessoas davam aula no tatame dele particular. Ah, tá. É, não é uma... Só falar, Henrique, pode falar também, Henrique. Fala, fala. Eu acho que ele está se confundindo com a data, porque o Rollins abriu a academia em 73, o Carson, né? É. Antes era como, onde que era aquela outra academia que o senhor treinou? Era na... naquela rua... Acho que ele não teve uma em Niterói antes, ou... Não, mas foi depois, bem depois. Eu cheguei a dar aula lá em Niterói. Onde era só o Carson. Onde era só o Carson, né? O Carson morava lá também, em Niterói. Não, por que que eu estou perguntando isso, mestre? Porque o senhor citou o Rollins, o Rayilson, e até o Rossiangreis, pai, né? O Rossiangreis treinou com o Carson. Eles treinavam todos com o Carson, não treinavam com o mestre Hélio na época, Mesmo dia de aula, meu, terça de quinta. Não, perfeito. Então, eles estavam treinando esse período com o Carson e não com o mestre Hélio, né? Era isso. Não, 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 com o Carson, todos eles. Era o Rayilson, o Rossiangreis, Carley, Greis, o Rollins, todos eles. Então, mas eu não entendi o seguinte, ô mestre, isso aí que o senhor está perguntando também, eu não entendi. Nessa época, o Rollins não dividia ainda, era só o Carson, não tinha divisão com o Rollins ainda ou não? Não, na verdade, nessa época, não se usava, era, se usava só o nome Grês. Então, quando tinha um, é, um, um campeonato, qualquer, qualquer lugar, se, que fosse, um ligava para o outro para saber se tinha categoria que um tinha e o outro tinha. Vamos supor, na minha categoria, naquele tempo, eles tinham dez, dez atletas. Eu marcava um dia para, todo dia, no mesmo dia, para treinar um com o outro. Aí, tirava os dois primeiros lugares que era, que ia, que ia competir pelo nome Grês. Entendi. depois de um certo tempo que você parou. Ô, mestre, veja, veja só, veja se isso pode conferir, né, esse raciocínio. O Carso já tinha uma academia, tinha a academia do mestre Hélio Grês. Então, é possível... que era lá na... que era lá na Avenida... na Avenida Rio Branco. Rio Branco. Então, é possível que nessa época, né, o Rolls, o Carley, o Reilson, o Rossiã, treinavam lá no Hélio, também treinavam no Carso, e treinavam tudo quando era lugar que podiam treinar. Pode ser possível isso? É, pudesse ser. terça e quinta estavam todos lá no Carso. Uma outra pergunta, mestre, o Carley Grês, que foi uma pessoa da sua época, muito, muito, muito forte, né, disse que não perdia para ninguém, ele era faixa preta já nessa época que o senhor citou que o senhor pegava todo mundo na academia? Com ele, com ele, na verdade, eu nunca cheguei a treinar. Porque eu, eu pesava 61 quilos e ele tinha mais de 90 quilos. É, ele era forte. Nunca, nunca se cruzou. Porque o Carso nunca colocou. Se, se colocasse, a gente teria treinado. Que maravilha. Muito bem. Ô, mestre, eu quero manter aí, tentar manter aí uma cronologia só para a gente entender. Bom, o senhor treinou, então, na Funaben, né, treinou um tempo lá com Soco Paquetá, aí começou a se destacar, o Paquetá levou o senhor lá para o Carso, o senhor ficou treinando, então, no Carso e no Paquetá. Foi. No Carso e no Paquetá. Até quanto tempo que o senhor ficou treinando nos dois? Até sair da Funaben? Como é que foi isso aí? Não, até eu saí, eu saí para servir a aeronáutica, em 1970. e eu continuei treinando no Carso. Treinei treinando no Carso. Entendi. O senhor lembra de alguma luta? O senhor chegou aí nessa época aí que o senhor estava, nessa década de 60 e 70, algum vale-tudo que o senhor foi assistir? Como é que conta? O primeiro vale-tudo que o senhor viu? Como que é? Teve algum que o senhor lembra aí ou não? Bom, o primeiro vale-tudo oficial foi aquele de 25 de setembro em Copacabana, naquele clube lá em Copacabana, que foi Karatê contra o Jiu-Jitsu. E foi sete contra sete. Sim, que lutou o Rólias, o Rólias, o Nelson. Isso, eu estive lá para lutar, mas como foi o Hélio Greice que lançou a turma, então, o Hélio Greice, na minha categoria, tinha 10. Eu tenho certeza, se fosse o Castro que fosse fazer seletivo, eu tenho certeza que ia entrar eu, porque eu, na época, eu ganhava todos eles, na categoria até 61 quilos. Como foi o senhor Hélio que fez a escolha, então, nessa categoria, foi feito um sorteio. Então, lutou o Tarsezinho. sim, sim, porque, na verdade, esse evento de Vale Tudo contra o Karatê ficou bem conhecido quando o Rólio lançou as fitas do Greice Challenger, mas não mostrava nenhuma luta que não fosse dos irmãos dele. Depois, mais tarde, apareceu outros dois alunos da Academia Greice que lutavam. O Tarsezinho apareceu a luta dele, inclusive foi a primeira luta, se não me engano. Não, sim, nas primeiras fitas que apareceram por aí, não apareceu. Pois, veio aparecer outros nomes, né? O pessoal achava que lutou só os filhos do Hélio e tal, mas na verdade, não. Não, não, não. Ô, mestre, outra coisa, quem que o senhor destaca aí dessa época que o senhor chegou a treinar? Nessa época aí, entre que o senhor treinava no Carso, aí no Paquetá, aí que o senhor fazia... rodava bastante academia. Quem que o senhor podia destacar aí? Uma técnica boa? O mais assim, famoso, na época, só de treinamento, famoso, era o Serginho de Niterói, né? De lá da academia Carso Greice. Mas o o o o era bom, o o o o o o também era bom, essa turma toda que eu falei o nome, eram bons, inclusive a gente, na nossa turma, só tinha caixa grossa, não tinha ninguém começando, né? Então, a gente treinava junto, praticamente sempre. E o senhor continuou treinando judô? Não, continuei, eu sou preta de judô também, fui, na época que eu tava no Rio, eu fui campeão, campeão carioca, bicampeão carioca pelo jornal do esporte, aquele aquele jogos jogos infantis da do jornal o esporte. Fui campeão niteroense em 1969, Niterói, no 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 canto do Rio. Fui campeão fluminense também, Niterói, 69. eu entrei pela pela academia Tocque o Mal, porque eles queriam uma pessoa para lutar por eles e o Paquetá mandou erro. Fui campeão niteroense e fluminense. Depois, naquele campeonato em 1970 e 71, campeonato que o Fundo na Benfeira e o Paquetá fez, que foi lá em Quintino, Bocaiúva, eu fui campeão e fui bicampeão também. Naquele campeonato no Meia, no Meia, lá na naquele clube lá, Marquês, teve o campeonato por equipe. Cassão Greice foi campeão. Aí lutou todo mundo, lutou eu, o Toninho de Niterói, o Rollins, aí lutou essa tomatória do Cassio. Foi 5 contra 5. Agora, o Messi, deixa eu te perguntar uma coisa. quando o senhor disputava os campeonatos de jiu-jitsu, geralmente, acho que o pessoal não sabia muito a queda. O senhor tacava os outros no chão ou não? Jogava muito ou não? Dava uma judiada dele no chão? Eu sempre, a minha luta, eu derrubava todos. Não teve nenhuma luta que deixei em branco. Gostava de entrar do que, mestre? Entrava do que? Que queda que ia entrar? Gostava de entrar de quadril? Minha queda forte era Elisa ou INAG? Isso aí. Elisa ou INAG? E era para chapar o cara no chão mesmo. Eu conseguia conseguiria derrubar de todas as quedas. Mas a queda que eu mais entrava era o senhor ou o Gost. mas teve uma luta em Niterráis quando eu fui campeão lá niteroense. A minha luta lá eu ganhei naquela queda por Sotomac e Cone. Inclusive eu caí com o cotovelo no peito do cara e quebrou o braço dele sem querer. Nossa essa queda judia, né? Essa queda judia, imagina o Henrique dando o Sotomac e Come alguém. Inclusive no judô aí machuca. Machuca, que é pesado, né? Então eu eu cheguei a ser campeão brasileiro pela aeronáutica em Brasília no judô. Eu fui. Quando o senhor estava servindo então o senhor lutou também lá, né? Na aeronáutica o senhor lutou lá. Lutei, lutei. Fui da seleção da aeronáutica, fui da seleção da 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 Gama Filho. Quando eu cheguei para São Paulo em 78 eu fui campeão aqui por uma cidade aqui que chama chama Amparo pelo floresta. eu fui campeão lá também de judô. Inclusive na época eu tinha uma pessoa de lá eu ele era faixa preta mas ele estava entrando de 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 marrom para enganar. E eu fui lá para levar os meus alunos de Mojimirim para lutar no floresta. Chegando lá aí a turma me avisaram tem um cara aí que é preta de judô ele está entrando porque era preta com azul com amarelo só o peso que era era no no limite mas o resto era era livre então esse cara entrou para 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 ser campeão e não tinha ninguém né faixa preta para lutar com ele eu eu peguei um dos alunos meus que ia lutar na categoria dele o Davi do José do Santos aí aí eu peguei troquei de roupa eu entrei só para lutar com esse cara ganhei dei duas quedas nele fora do tatame 1978 amparo o mestre o senhor falou das técnicas de projeção né é e no solo quais eram as técnicas preferidas para finalizar o que o senhor gostava de fazer eu 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 gostava mais de de estrangulamento e chave de braço americana americana na guarda que dá por baixo gostava da daquela chave de braço também na guarda você pegando você pegando você pegando o cotovelo colocando o braço dele no ombro o cotovelo saindo quadril pegando também fazia muita muita essa essa posição vem cá você gostava de jogar mais na guarda ou por cima por baixo ou por cima por baixo eu por baixo eu jogava por cima também mas gostava de puxar para a guarda o mestre mas eu nunca nunca puxava nunca puxava para a guarda direto eu puxava sempre como uma queda certo certo e esse estrangulamento esse estrangulamento de gola estrangulamento de gola dos Gracie tem muito segredinho né tem o pulo do gato deles o senhor tinha o seu como é que é conta aí não 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 é não é pulo do gato é apenas é entrava com as duas mãos bem bem no fundo da gola para quando você puxar não deixava folga então quando você pega correto não tem jeito ou bate ou dorme muita gente bateu nesse estrangulamento aí mestre a coisa que finalizar muita gente boa bonito bonito ô mestre vamos lá é o senhor serviu né aeronáutica e depois o senhor passou um tempo lá na academia do Carson treinando o que o senhor fez aí depois que o senhor saiu da aeronáutica como é que foi aí eu fui para a academia do Carson em Niterói eu passei um mês lá dormia lá e treinava só fazia isso em 1970 em 1970 e aí o senhor ficou lá um tempo o que o senhor fez a vida foi trabalhar em alguma coisa o que o senhor fez aí depois dessa época aí não eu quando saí da aeronáutica voltei para trabalhar na FUNAB dar aula para os alunos lá bacana quer dizer isso aí que eu acho eu acho uma coisa super interessante eu acho isso aí muito bonito na verdade então na verdade o senhor foi na verdade um interno da FUNAB certo o senhor viveu lá durante um período é e teve aula foi lá conheceu o Paquetá aprendeu a lutar enfim e aí o senhor voltou então depois que já estava adulto para ensinar as crianças que estavam lá não é isso mesmo foi foi aí dei aula um tempo lá o senhor sentia essa necessidade de retribuir aquilo que foi dado para o senhor é isso é é verdade o Paquetá me me convidou na época para dar aula lá então eu eu não tinha na época assim é não tinha programado o que eu ia fazer então eu 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 aí aceitei a dar aula lá então eu fiquei lá no no lugar no lugar dele para dar aula quanto tempo o senhor ficou lá mestre Dano Alan fiquei uns quatro anos tinha muitos alunos qual que era a quantidade mais ou menos de alunos que tinha lá tinha porque era 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 de era de graça por interno né então tinha uma média de 40 50 alunos por dia e depois que o senhor bom o senhor ficou um tempo lá dando aula né o que o senhor fez depois mudou o que que né depois eu eu saí de lá e vim trabalhar na Febem em São Paulo eu fiquei um mês em São Paulo e fui fui transferido pro interior de São Paulo que é Mojimirim chegando em Mojimirim o que eu fazia sempre quando chegava num lugar procurava academia de jiu-jitsu para treinar na época aqui só tinha só tinha karatê aí eu eu peguei entrei em um clube né o clube é o clube daqui que é o o Grêmio o Grêmio Mojimiriano comecei a dar aula e foi 1976 aí não já em em 76 mesmo eu preparei um aluno ele foi vice 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 campeão vice campeão paulista o primeiro primeiro campeonato feito em São Paulo em 76 como é que era é isso eu ia perguntar isso aí agora quando o senhor mudou do Rio pra cá o Rio tinha já um jiu-jitsu muito forte já nessa época comparado com São Paulo a gente escuta falar isso daí o que o senhor achou quando chegou em São Paulo e foi nesse primeiro campeonato aí como que foi o senhor conseguiu ter um bom relacionamento com o pessoal conta aí como é que foi esse primeiro campeonato aí que o senhor participou aqui no Estado de São Paulo então em 76 eu participei com um aluno em 77 em 78 eu eu lutei então é era só aquelas aquelas academias que eu falei antes que entrava então tinha poucos atletas então no máximo uma uma categoria no máximo quando tinha muito tinha seis pessoas ou sete pessoas eu tinha muito e o que o senhor reparou que era que o senhor pode achar se fala ó era muito diferente do jiu-jitsu que o senhor praticava lá no Rio qual que foi a principal diferença que o senhor viu quando chegou aqui bom a diferença era o seguinte vamos colocar na categoria adulto né porque adulto né é os faixas preta daqui da época eles trabalhavam com guarda fechada até hoje trabalha com guarda fechada e então o que aconteceu é o seguinte nessa época não tinha não tinha direito a a regra no geral como tem hoje por exemplo valia bate-staca batia cara no chão na guarda levantava e batia o que o que que acontecia os alunos da academia academia otávio de almeida né todos os campeonatos sem exceção todos sempre saia dois ou três pra santa casa e levava uma batida dessa e ficava batia a cabeça batia as costas e ficava desmaiava porque ele não tinha primeiro nenhum deles sabia o guarda guarda aberto então então quando você ele fechava você você levantava pra bater o cara continuava segurando aí tomava uma chocada de costas e já ficava então todas as vezes que tinham uma luta campeonato sempre eram dois ou três da de são paulo da academia academia otávio ia ia pra santa casa depois de um certo tempo e começaram a trabalhar pra tirar o bate-chaco então hoje se você se você perguntar pra alguns técnicos de são paulo ele vai dizer pra você que é mentira eu garanto que é mentira eu vou falar não o bate-chaco tirou porque era pra preservar o atleta isso é mentira porque eles todos se fosse valer valer participar hoje estaria todos eles na hora do vamos ver desmaiando porque eles até hoje continuam segurando porque não sabe guarda aberta é só simplesmente isso entendi o mestre o sotão começou a montar uma equipe em Mojimirim que o senhor falou que dava aula foi e como o senhor quem o senhor acha que foi uma época que o jiu-jitsu aqui em São Paulo ele estava ele era muito pouco como o senhor mesmo já falou quem o senhor acha que foi importante nesse período que o jiu-jitsu estava meio ainda não era não era uma coisa muito famosa aqui em São Paulo quais os nomes que o senhor que mantiveram quem são os atletas fala um pouco destaque no jiu-jitsu teve um ano se não me engano foi em 1980 foi Rio contra São Paulo 79 em 79 teve o um campeonato paulista no 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 clube Pelezão em São Paulo e e aí o Pedro o Pedro e Metelli veio com uma turma grande lá para lutar veio com 40 atletas mais ou menos e o Pedro todo mundo sabia que ele não tinha ele não tinha equipe ele dava aula ele dava aula particular e nunca tinha equipe ele só levava no máximo dois alunos e e nesse ano ele apareceu lá com um montão de alunos aí eu eu já estava em São Paulo já fazia dois anos três anos então eu quando vi a turma eu falei porra essa turma tudo do Carso todos os alunos do Carso o Fabinho o Taracizinho tudo tudo do Carso quando chegou lá eu falei porra é campeonato paulista mas essa turma é do é do Carso então já era o campeonato brasileiro já então já era parecia o campeonato brasileiro o Pedrão não podia não podia desmentir porque eu conhecia todos eles aí eu aí eu falei porra essa turma é do Carso então aí eles cancelaram paulista não não vai ter paulista porque é turma do Rio contra São Paulo então eles criaram na mesma hora um um desafio Rio São Paulo e na época é o seguinte eu eu sempre pesando 61 quilos esse esse desafio Rio Rio contra São Paulo porque ele o o o Otávio de Almeida pai não 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 deixou nenhum nenhum desses alunos do Carso lutar os caras chegaram aqui com a luta não tinha ninguém então eles criaram uma briga danada para fazer Rio contra São Paulo então foi feito na hora de escolher os atletas eu ia lutar com o Fábio com o Fábio Maceira porque ela não quis lutar comigo recusou mas não não eu não quero lutar com ele porque ele é de casa é de casa eu tenho muito tempo no Carso é de casa não vou querer lutar mas não é isso porque ele não queria lutar comigo porque eu alguns meses antes eu já tinha pego ele ele no Carso peguei na na americana ele não queria bater eu ia arrancar o braço dele bateu tudo bem aí ele ele não ele não queria lutar comigo eu não ia lutar esse dia aí tinha um cara lá que pesava 96 quilos ia lutar com o nosso aluno aluno do do Otávio de Almeida o João João Marcos Fraker que ia lutar com esse cara do Rio aí o o João Marcos afinou no que lutar tudo bem aí o o o Otávio de Almeida o Otávio de Almeida filho aí aí arrumou essa 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 arapuca pra mim foram tem um cara que pode lutar o Saraiva luta com você aí 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 me procuraram perguntaram você luta com o cara que tá faltando eu não sabia o peso do cara não sabia nada mas luta né aí quando eu vi o cara pô já que eu tinha falado que luta tudo bem vou lutar o cara tinha 90 e poucos quilos ou 61 mas eu lutei por causa de um detalhe a regra era não tinha só tinha o tempo e não tinha e não e só só ganhava e não tinha pontos só ganhava se 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 finalizasse quando desse tempo se não tivesse finalização empatava então tudo bem a minha luta é particularmente eu 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 empatei porque o que aconteceu o cara muito forte me prendeu na guarda eu não tinha como sair eu levantei o cara no do batistaco que nesse tempo ainda valia e caí com o cotovelo do peito dele e sem querer ele quebrou ele quebrou a costela então acabou a luta empatei a luta com ele mas mas Rio contra São Paulo ficou assim o Rio levou quase tudo só 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 empatou essa minha luta e e perdeu a luta do do Lírio Carlos Campos lutador de São Carlos que ganhou a luta o resto foi tudo tudo Rio foi isso aí como é que foi aí que que o senhor começou a treinar o Henrique quantos anos ele tinha fala toda a verdade aí pra gente agora o Henrique na verdade começou com com três anos três anos e nunca nunca parou eu sempre sempre incentivando e nunca e nunca parou então na época essa época o Henrique de que ano que você é Henrique? 84 o Henrique já era uma fase já que já tinha mais campeonatos já né é já 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 era melhor já tinha mais né qual qual foi o seu primeiro campeonato Henrique você lembra? 93 esse campeonato da Federação Paulista eu tenho um diploma na Federação Paulista de pugilismo ah é legal e Henrique você você foi aluno do seu pai durante toda a trajetória? desculpa falhou o seu pai foi seu professor durante toda a trajetória você teve alguma outra eu treinei com meu pai e treinei com alunos do meu pai tem um faixa preta do meu pai o Nilton Kadam que eu treinei com ele desde os 12 anos eu treino com ele até a faixa preta e conta aqui pro pessoal Henrique você tá em Dublin hoje né tá dando aula lá até nesse meio tempo aqui eu mandei uma mensagem pro Totó ele falou que você faz um trabalho muito bonito com crianças lá conta pra nós um pouquinho da sua trajetória como é que tá a vida hoje então eu fui pra lá em 2015 eu fui na verdade ficar lá seis meses eu queria só aprender um pouco de inglês queria sair do Brasil e acabou dando tudo certo como eu cheguei lá com acho que tinha três meses que eu tava lá eu ia voltar pro Brasil ficar um mês e aí o Mac Gregg ganhou do Aldo eu nem sabia que ele era irlandês porque eu já não acompanhava muito o MMA depois de um tempo pra cá eu já não acompanho mais muito o MMA meu foco é muito jiu-jitsu e aí eu vi que a oportunidade de crescer lá era muito grande os campanatos lá o nível não técnico mas o nível de organização era muito fraco arbitragem então eu sabia que tinha um campo bem grande pra eu trabalhar pra eu fazer o meu nome lá e eu acabei ficando lá escolhendo ficar lá tive oportunidade comecei pequeno a academia foi crescendo 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 e hoje a gente tem um time forte lá de criança principalmente que era uma coisa também ninguém trabalhava muito criança só com o pessoal do judô então eu comecei a trabalhar jiu-jitsu com criança hoje tem várias academias trabalhando com criança e aí cresceu bastante acabei ficando lá vai fazer cinco anos que eu tô lá agora em setembro Rick eu tava eu tava lhe perguntando como é que é esse cenário em Dublin qual o número de academias nos campeonatos que você falou que você tá agora bem envolvido aí qual que é o número de atletas qual o cenário de Dublin hoje a qual aí os brasileiros incluindo você estão participando lá então hoje eu na minha visão eu acho que a Europa é o lugar que mais cresce jiu-jitsu no mundo porque o Brasil já tá bem saturado não que não cresça mas já tem bastante os Estados Unidos também cresceu bastante e a Europa o crescimento que eu vi nos últimos cinco anos cresceu muito Dublin hoje deve ter mais ou menos umas duzentas academias de jiu-jitsu Dublin não Irlanda Dublin mais de cem academias entendeu cresceu muito quando eu cheguei lá eu lembro que tinham quinze faixas pretas de jiu-jitsu e alguns alguns fatores Irlandês só tinham quinze irlandeses faixas pretas de jiu-jitsu quando eu cheguei lá alguns brasileiros mas uns fatores é porque lá é fácil conseguir o visto de estudante então a pessoa pra chegar lá pra começar a vida é mais fácil é uns lugares mais baratos pra começar aí como intercâmbio então assim tem mais de cinquenta mil brasileiros em Dublin a maioria no centro então só no centro são seis academias de jiu-jitsu e qualquer vem próximo da outra qual que é a população da cidade tem ideia 800 mil habitantes Dublin a cidade você tem uma cem cem academias mais ou menos então cresceu muito o último campeonato que a gente fez em novembro deu mil e duzentos atletas maravilha então assim nós temos um número parecido com o campeonato paulista aqui hoje um campeonato grande então cresceu cresceu muito o primeiro campeonato que eu fui lá tinham duzentos e cinquenta atletas então assim o crescimento é muito expressivo o Magrego ganhou também chamou muita atenção do país a economia do país é boa cresceu muito então muita gente indo pra lá agora com essa saída da Inglaterra também da Europa muito brasileiro indo pra lá também então assim eu acho que um crescimento bem bacana pra acontecer lá daqui pra frente é esse país e essa cidade aí é uma bomba relógio né que os caras gostam de rock cerveja e porrada né é é um perigo né cara é um perigo só não tem mais o que você acha hoje o que você acha hoje eu sei que isso hoje é muito globalizado né mas você acha que eles estão bem o nível de jiu-jitsu deles é bom os irlandeses hoje tá hoje tá muito bom tá muito bom hoje aquela aquela menina que foi campeã europeia categoria absoluta Fion ela é ela é ela é irlandesa ela é ela é inglesa ela é do país de Gales mas ela mora em W hoje ela foi campeã categoria absoluta no europeu na faixa preta adulto então assim a gente já tem alguns atletas na faixa preta adulto que estão feminino a gente já tem ela e masculino alguns já estão ali brigando é lógico eu acho que em nenhum lugar do mundo tem atletas de alto nível igual ao Brasil isso eu acho que é um pouco até cultural até se a gente fosse nos Estados Unidos praticar basquete o melhor atleta nosso que chegar lá ia falar assim pô eu vou lutar eu vou jogar com os americanos então acho que tem muito cultural também na cabeça deles isso eu acho que vai sempre vai existir e o brasileiro tem a malandragem de lutar do brasileiro acho que culturalmente também isso ajuda muito o brasileiro então eu acho que por muitos anos vai manter isso ainda Henrique então quer dizer que você foi aí isso é uma opinião minha você foi aí para fazer um curso de inglês ou algo parecido e de repente você acabou ficando mas me conta uma coisa nesse momento que você foi sem propósito de ficar ou de agora ser professor trabalhar com jiu-jitsu como é que aconteceu isso? você foi em uma academia visitar dar um treino como é que foi? conta um pouco desse momento aí eu tinha um amigo meu lá que morava lá da Checkmate ele me convidou para ir na verdade eu conversei com ele eu falei pô eu quero eu estou querendo sair do Brasil ele falou vem para cá aqui tem oportunidade está crescendo e eu acabei indo para ajudar ele eu fui para dar umas aulas mas eu queria basicamente aprender inglês conhecer uma cultura diferente e aí foi crescendo foi crescendo surgiu uma academia para eu dar aula sozinho e aí eu fui fazendo meu nome e esse amigo por um acaso ele voltou para o Brasil a esposa ele queria ter filho estava ele com a esposa lá ele quis vir embora e aí acabou surgindo de eu ficar lá e a gente continuou eu continuei com o meu time a Checkmate continua lá também com o ex-aluno dele que também foi meu aluno mas ele acabou abrindo umas portes para mim porque ele chegou lá me apresentou para todo mundo como amigo dele um brasileiro e aí eu eu ia nas academias visitar graças ao meu pai também que abriu muitas portes para mim porque eu cheguei lá tem um time muito grande lá que é a BGG Revolution que é do Rodrigo Medeiros e ele eu cheguei lá na temporada de conhecer o Rodrigo Medeiros que eu não conhecia ele pessoalmente e por um acaso ele conheceu o meu pai quando ele foi para os Estados Unidos em 96 quando ele foi para lá junto com o Victor e com o Carson meu pai também foi para o outro meu pai foi levar uns atletas para o Panamericano e ele conheceu meu pai nessa época então ele falou pô aí ele falou para o pessoal o que esse cara precisar ajuda ele meu pai dele é família Carson Grace então assim o nome do meu pai com o meu trabalho eu consegui construir alguma coisa e aí eu comecei a me mover com os com os irlandeses que faziam os eventos lá que um deles inclusive é aluno do Robert o Robert que é meu amigo e aí o Robert indicou pô esse cara pode te ajudar também a organizar os eventos porque o pai dele tem experiência foi um dos primeiros que se organizou em São Paulo e aí foi tudo foi influenciando e como eu trabalho com as indicações com as ajudas dos amigos a gente acabou fazendo um nome lá em W que maravilha o Henrique esses campeonatos que você está envolvido lá de que federação como é que é isso a gente faz os campeonatos lá da da organização de Dublin e a gente ajuda o pessoal da IBJDF chegou faz três anos lá também fazendo os eventos da IBJDF lá que são deles os eventos a gente só ajuda porque a gente está no local tinha um parceiro local deles e o Henrique o pessoal que quiser te achar aí nas redes sociais qual que é o teu Instagram o meu Instagram é Henrique Saraiva JJ e o da Academia é D15 que o bairro lá é D15 D15 Academy então o pessoal vai procurar a gente no Instagram vai ver o trabalho lá que eu tenho com as crianças a gente ano passado a gente ganhou troféu nos quatro campeonatos grandes que teve lá que foi o Nacional da IBJDF teve o campeonato irlandês nacional a gente ganhou ficamos em segundo lugar pegamos troféu e no europeu a gente ficou em segundo lugar também no KIDS então a gente está conquistando bacana bonito aí ver os brasileiros conquistando o mundo e através do jiu-jitsu que ferramenta pessoal falo não o jiu-jitsu hoje é um produto nosso e abre muitas portas até para brasileiros que às vezes vão lá fazer intercâmbio e trabalhar contra a coisa mas acaba tendo no jiu-jitsu aquela aquele o sentimento está próximo do Brasil as academias de jiu-jitsu apesar de hoje ter muitos irlandeses envolvidos polonês mas qualquer academia de jiu-jitsu que se for em Dublin qualquer lugar do mundo chega lá em conta brasileira não tem jeito é uma forma é um produto nosso a gente acaba tendo muito orgulho disso pessoal muito obrigado foi um grande prazer ter vocês dois aqui no programa nosso canal ele tem esse propósito né de trazer pessoas que fizeram história no jiu-jitsu a gente fala de história e a história é feita de pessoas né então nada melhor do que a gente celebrar aí essa grande jornada do mestre Orlando Saraiva falamos aqui com o seu filho também que você vê está escrevendo outra história também bonita aí pelo mundo fez uma deve ter feito aí uma trajetória bonita aqui no Brasil e agora em outro país então realmente é um grande prazer a gente poder contar essas histórias e colocar aí para todo mundo ver né Fábio muito bem é isso aí Sandro muito bom que você disse aí eu eu lembro que estava comentando com o Sandro que eu acho que eu fui quando teve os primeiros sites aí da internet há mais de 10 anos atrás eu junto com alguns amigos eu desenvolvi eles tinham um site me chamaram para escrever e eu escrevia só sobre a história do jiu-jitsu os mestres fazer exatamente o que o Sandro falou e eu acho que foi um dos primeiros que colocou uma matéria bem grande do mestre Orlando Saraiva e depois disso a gente vem criando aí um laço de amizade porque eu acho que a história dele merece ser contada eu agradeço a presença de vocês aí hoje eu queria pedir então para vocês fazerem as considerações finais aí enfim falar o que vocês quiserem mandar um abraço pessoal aí campeão só queria agradecer a vocês a oportunidade estar aqui falando não só agradecer mesmo Fábio e o Padial pela oportunidade de estar divulgando o trabalho nosso e contando a história do jiu-jitsu das pessoas que fizeram pelo jiu-jitsu principalmente no passado porque hoje em dia muita gente trabalha com o jiu-jitsu e até depois de faixa preta volta a trabalhar com o jiu-jitsu até fora do Brasil a gente vê muito isso mas a pessoa pegou a faixa preta há muitos anos e trabalhou com outra coisa chegou lá num lugar diferente e acha oportunidade e fala vou dar aula de jiu-jitsu então tem a diferença de quem trabalha pelo jiu-jitsu que ama o jiu-jitsu que ama dar aula de jiu-jitsu e as pessoas que às vezes viram professor pela oportunidade então acho bem legal contar a história das pessoas que fazem pelo jiu-jitsu fizeram assim como o Fabio faz mais de 10 anos que a gente se conhece está trabalhando está querendo construir essa história do jiu-jitsu resgatar essa verdade da história do jiu-jitsu então queria só parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade obrigado o que o Henrique falou é importante agora para todos aí que queiram muitos aqui do canal vê vem essas entrevistas mas não lutam pode estar se estimulando a procurar uma academia então com todo assim o aparato da internet faça uma boa procura uma boa pesquisa de quem é esse professor essa academia a qual você quer se inscrever antes de ir hoje tem muita informação procura saber se o professor é filiado se tem um histórico né Henrique isso é importante né com certeza para não cair no marapuca tem muito né tem muito muito obrigado pessoal e é isso aí o canal está aberto para vocês se um dia vocês quiserem dar um depoimento novo alguma outra coisa que queira falar me procure procure o Fábio a gente está aqui aberto a vocês muito obrigado mesmo a gente está aqui tchau 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 O que é isso?